Oração semanal de proteção, prosperidade e graças de 18 a 25 de junho de 2023, oração de São João para milagres e proteção, amém. Intenções 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 do vosso Espírito, no estado em que Deus nos colocou, possamos um dia gozar convosco da bem-aventurança eterna. Amém. São João Batista, vós que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, fazei penitência, porque no meio de vós, está quem vós não conheceis, e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias, ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas, para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João, alcançai com urgência a graça que tanto necessito, São João, pregador da penitência, rogai por nós, São João, precursor do Messias, rogai por nós, São João, alegria do povo, rogai por nós. Amém. Invocamos para nossa proteção, durante a semana que se inicia, São Miguel Arcanjo e sua poderosa falange, Nossa Senhora Aparecida e seu manto protetor, e São Jorge Guerreiro e sua falange protetora. Estamos sob a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, e do Divino Espírito Santo. Tenhamos uma semana protegida, amparada e fortalecida, em nome de Deus. Sintam-se bem, sintam-se, perfeitamente bem, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas. E receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em Moração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando este vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.